Salve, salve galera do canal. Tá gravando, tá? Tá gravando? Fala aí. Eu vou fazer? É, tá no meio. Fala galera, beleza? Sou o Hugo da Volk. Sou o Gabriel da Volk. Sou o Felipe da Volk. Hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho, né? Só um pouquinho do campeonato mundial que rolou esse final de semana. Os nossos atletas que estavam aí envolvidos. E alguns, ó, medalharam, hein? Então galera, vamos lá. Vivi Vieira, faixa marrom. Brabíssima, duríssima. Foi campeã. Duas medalhas. Foi campeã do Volk Challenge esse ano. Lutou vários campeonatos irados. E, é, foi campeão lá no SFT, ao vivo. E agora foi campeã mundial IBJJF. E terceira no absoluto. Tirando onda, lutou muito. Parabéns aí, Vivi. Próximo, Gabriel Brod. Gabriel Brod, faixa roxa, pesado, campeão mundial. Campeão mundial, pesado, faixa roxa. E terceiro no absoluto também. O Brod finalizou todas as lutas, menos a final, sendo que na final ele ganhou de 20 a 2. Caraca. Mas 20 a 2, ó... Ou seja, brabíssimo. Então, ó, mais uma campanha de duas medalhas aí no mundial, hein? Mas tu tá ligado, cara? Porque o Brod pega todo mundo, né? Ele finaliza mesmo. Ele não só ganha, não, tá ligado que... É o rei da botinha. Ele é bravo. É o rei da botinha. Tem que ficar de olho aí, cara. Senão eu tô, ó... Tô peraí e sinistro. Tchau. Fala, galera. Tivemos a Emily, muito brava. A postura dela no tatame, muito consciente. Pô, um jiu-jitsu pra frente. Duas lutas ali. Ela finalizou. Finalizou muito bem. E... Eu não tenho... Corta, corta. Beleza. Vamos lá, vamos lá. O jiu-jitsu muito pra frente. Muito bom de ver. Muito casca grossa. Tivemos aqui, por último, nosso mega campeão. Quem? Quem? Adivinha quem? Pô. Quem? Quem? O pesadelo... O pesadelo dos adversários. Pesadelo da faixa marrom. Pesadelo de todas, né? É. Toda a gente passou. Daqui a pouco, o pesadelo dos faixas pretas aí, né? Já foi o meu pesadelo na minha categoria. Aí, ó. Já dormiu só. O pessoal tinha medo dele, cara. O pessoal morria de medo dele. Falava... Achava que tinha jogado o dinheiro da inscrição no lixo. Fala, putz... Pedro Machado. Brabíssimo. O cara foi campeão mundial na faixa marrom, adulto, peso e absoluto. Peso pesado. Peso pesado e ganhou absoluto. Cara, o Pedro, além da parte, toda a parte técnica e física que a gente não precisa falar nada, eu acho que, assim, você vê a postura dele é uma postura muito dominante, né? Igual o Vitor Doria falou. Ele é... Parece que ele tem certeza absoluta que ele vai ganhar. Postura de campeão, né? Ele tem certeza absoluta, cara. Tu já vê na cara dele antes da luta que ele já ganhou, né? Sim. Postura de campeão. Eu tive a oportunidade de assistir algumas lutas dele lá no Brasileiro esse ano. Sim. Eu assisti de casa, você assistiu. Foi a mesma coisa, cara. Peso absoluto. Eu me lembro que eu tava na arquibancada lá com o João. Olhava pro Pedro e falava, cara, não tem como ganhar desse moleque. Aí, tirou onda. Pedro que lutou usando... Olha que coincidência. Ele lutou usando kimono, voo, que domínio. Sim. E ele tá sendo chamado por todo mundo aí, todos os especialistas. De dominante. De dominante. O atleta mais dominante da categoria. Então, acho que foi o casamento perfeito, né? Combinou. Casamento perfeito. Combinou. Galera, a gente quer também parabenizar todos os atletas aí que lutaram com o nosso kimono lá, com o nosso time, representaram. Quem não ganhou, não tem problema. Ano que vem tem outro mundial. A gente tá muito orgulhoso de vocês aí que foram lá, representaram, botaram a cara. A gente sabe o sacrifício que é, né? Pra todo mundo conseguir, né, cara? Ainda mais esse ano, foi um ano complicado. Um ano difícil. Galera conseguiu, pô, batalhar aí pros Estados Unidos, lutar, representar bem. Todo mundo representou bem. João Machado, pô, sempre também lutando muito. Perdeu por um detalhezinho na quarta, né? Quarta de final. Nas quartas. Mas, assim, pô, temos certeza que muita evolução pra todo mundo aí. Marcelo Gomidi. Marcelo Gomidi também. Leon. Marcelo Gomidi também lutou muito bem. Muito bem. O Leon também lutou muito bem. Pô, é. Todo mundo representou muito bem, cara. Na faixa preta. Todo mundo, cara, que lutou lá. A gente ficou muito orgulhoso aqui. Parabéns a todos. Tivemos alguns atletas não patrocinados, mas também de Kimono Volk. Detalhe aí pro Enzo, lá também do Preguiça, lá de BH. Na verdade, ele é daqui de perto de nós, de Teresópolis, mas tá treinando lá em BH. E, pô, sagrou campeão, né? Campeão azul, adulto, leve, de Kimono Volk. Então. Não faz parte do nosso time, talvez ainda. Mas... Campeão de Volk. Assim como outros também que competiram de Volk, que não fazem parte do nosso time. Mas eu queria destacar o Enzo aí que campeão. Uma medalhinha aí, mais uma. Então, assim, parabéns, cara. Todo mundo, né? Não só pra eles, que a gente citou, mas parabéns pra todo mundo que tava lá. E... Com certeza. Um ótimo final de semana. Um campeonato que é desejado, almejado por todos os atletas de Jiu-Jitsu. E, pô, só de competir já é uma grande vitória. E quem ganhou ainda é mais vitorioso ainda. E é isso aí. Eles falaram muito bem. De gala, né? Bem vestido. De gala, bem vestido. E é isso aí, galera. Eu ia falar mais alguma coisa, esqueci. Acho que podia falar que, tipo, o ano que vem é oportunidade. Eu tô me impressionando pra galera que, de repente, tava vestida. Então, galera. Todo mundo que lutou o Mundial. Especialmente quem lutou de voo, que mesmo não sendo patrocinado, nós estamos de olho. Nós estamos de olho. Tá? Tamo junto. Brigadão. E... É isso aí. Vamos que vamos. Sempre. Parabéns. Prostas. Prostas. Ai, cara.